Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Você é avalião, porra Eita vaqueira É, nação lá na mão Chega o ovo, tá dividindo Vai descendo, vai trabalhando, é Arthur vaqueiro Gente, e aí? Não sei Não sei não, eu não acertei Mas aqui no quarto ninguém acertou muito não A melhorzinha é a Joné, porque a outra ali É, doutora, tá bonita, viu? É sobre, amor E é isso, vamos embora Espero voltar com esses mil do look mais feio Se a gente mal chegou, gente Enquanto eu fui ali falar com o pai, essa mulher já tá com ele E o que é, mulher? Que tá com essa cara, hein? Ou quem? O salteiro já começou em cinco vezes Fica tudo pensando no caso do salteiro da bota, hein? Olha, o salteiro também do que é Perfeito Pergunte qual, bexiga? Sua boca tá distante da minha Se eu fosse que tu eu beijava, viu, Joné? É hoje que eu saio nos braços que nem relógio E agora eu tô bem perto do ponto, gente Calma, não é o ponto morto não, viu? Tá morto, minha filha Tá morto É uma peterraba, gente Com a cenoura Ai, meu Deus O menino batizou, o carlinho batizou De quem? Ele fala Oi Tim Oi O meu é Tim Claro Vivo, vivo mentindo que eu sou linda Tá perfeito Quer fazer uma pergunta a você? Sim Qual? Tem que trabalhar essa noite? Tem não, hoje não Hoje eu tô comportadinha É? É, hoje eu tô quietinha Hoje que eu tô pronta pro abate Não, mulher, lá ele Lá ele mil vezes Marcar Vem a loja e dá pra poca tudo Dizem que é Tudo tomo na boca da bacanagem Aqui é só progresso Jucalão Tu quer o quê, Zucinha? Jucalão, vem a loja e dá pra poca tudo Nas lojas todo dia que manda Jucalão Bacanagem Mistura uma parte pela esquerda Olha, tá soltinho Olha, sozinho Só com os amiguinhos ali Pera do tempo, moleque Eu tô filmando um homem bonito ali atrás Marque esse cara da boca da bacanagem Você tá olhando A loja toda Dizem que é, viu Bacanagem Tão soltinho, olha Tão sozinho Só que eu raspo o banheiro em dois tempos Eu faço estraga, amor Gente, tá tudo lindo Real, real Só que, meu amor Vou vim já com a bolsinha Já, já Pegar as coisinhas, botar Que hoje não dá vontade de comer não Agora, no outro dia Eu não sei não Aniversário sempre assim No outro dia sempre dá vontade de comer Agora, gente Os detalhes Vão lindos Vão lindos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau